Agora eu sei que tem pessoas que tem mágoas de mim, não sei de que, não sei o que foi que eu fiz, porque tem gente que não aceitava eu voltar pra banda, porque se eu voltasse o salário ia diminuir, não sei o que era que acontecia, foi deixar que as pessoas façam o que quiser de você, usar você como marionete, e eu olhava assim, porque o empresário me olhava com a cédula, o brasão do dinheiro, né? Gente, tá doar a entrevista com o Daniel Djal, exclusivo aqui no Ceará Abelha, com o nosso cantor máster aqui, aí Djal. É isso aí, Léo, obrigado pelo carinho, a toda a sua equipe, valeu? A toda a galera que faz o Ceará Abelha, e dizer que vai ser demais! Confere aí, né Djal, manda aí. Se liga aí, daqui a pouquinho. André Abelha, irmã mais nova de Paulinha, publicou uma foto atualizando os fãs sobre o estado de saúde do pai da cantora, que é acamado e também sofre de demência. Quem cuida do Sr. Gilson hoje, em dia, é o viúvo Clevio e a mãe dele, na mesma casa onde morava com a eterna musa do forró lá em Aracaju, Sergipe. Na foto, André surge ao lado do pai e diz Painho, te amo, meu guerreiro. Acredita-se que até então ele siga sem saber da morte da filha, afinal, deve ter sido uma medida tomada, inclusive importante, para que seu Gilson siga seus dias de vida com tranquilidade, né gente? Agora, mudando de assunto, já em clima de São João, a Calcinha Preta está preparando uma nova abertura de shows, e no ensaio conseguimos vídeos do momento, olha aí. Música 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 Tem mais vídeos do show de ré de Neto em Cascavel? Isso deu o que falar. Música 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 Oh Jesus Mas é isso gente, Rafael está viajando, foi terminar os shows dele, tinha alguma agenda para cumprir, meu parceirinho, aí semana que vem a gente já vai começar a ensaiar porque está surgindo coisa boa, Breve, alô Recife, Fortaleza, Natal Se prepare que a gente tá chegando Tô chegando, tô chegando Eu e Rafael, banda gigante do Brasil E vocês estão aí curiosos Porque, gente, eu acho que amanhã Não sei, mas acho que amanhã que vai sair o CD E eu esses dias com a minha mudança Fiquei louca pra ir pra cá Mas agora eu vou voltar com força total Amanhã tem surpresinha pra vocês Vou começar a me cuidar Eu preciso me cuidar Agora vai Quero ver E é isso, gente, é sobre isso Meus pés estão aqui inchados Eu tô ali Ainda falta arrumar, gente Ainda tá arrumando tudo Tá arrumando ali meu quarto Ali vai o guarda-roupa Mas eu vou ter que tirar ela daqui Eita, meu Deus do céu E vamos nessa Eu tô com os pés inchados, eu tô cansada Eu cheguei de supermercado É sobre isso Vamos descansar um pouquinho Pensa e ficar assim do nada Vocês não tem noção, gente Mudança Agora é nosso amor A senhora abelha tá aqui com a gente Alô, galera A senhora abelha Eu amo Acompanhe todos os vídeos Os melhores vídeos vocês vão encontrar onde? Aqui no senhora abelha Siga já, siga já Siga aí Só o senhora abelha Siga, tira o posto aí Agora esse vídeo A senhora abelha Siga Eu quero queira Tira, tira 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 Tira